Noutro vídeo, já falámos sobre o que é o simétrico de um número, mas vamos rever um pouco. Se começarmos com um número positivo, por exemplo, o número 4, se tivermos um número e quisermos descobrir qual é o seu simétrico, simétrico, este é o símbolo de número ou a forma abreviada de escrever número, se o número for 4, qual é o seu simétrico? Bom, 4 é 1, 2, 3, 4 à direita de zero, mais 4 é 4 à direita de zero. Então, o seu simétrico será 1, 2, 3, 4 à esquerda, ou seja, será menos 4. Podemos ver ainda de uma outra forma. Se tivermos um número positivo, o seu simétrico será esse número, mas negativo. Então, podemos dizer que este sinal de menos significa, literalmente, simétrico. Podemos dizer que este número é o simétrico de 4. Vou escrever isso. Se escrever menos, menos 4, menos, deixemos escrever isto, menos, menos 4, significa, literalmente, significa, literalmente, podemos dizer que este sinal de menos significa simétrico, simétrico, simétrico de 4. Simétrico de 4. Se dissermos, se dissermos menos, ao invés de dizermos um número específico, vamos usar uma letra que represente um número. Se dissermos menos a, significa o simétrico do número a. Significa o simétrico, significa o simétrico, simétrico de, simétrico, vou escrever a azul, simétrico de A, de A. Se isto vos confundir, lembrem-se de que A pode referir-se a qualquer número. Vou desenhar uma reta numérica para que isto vos faça mais sentido. Esta é a nossa reta numérica. Imaginemos que vou pôr umas marcas aqui. Não sei qual é a diferença entre cada uma destas marcas, mas suponhamos que A é um número que se situa aqui. Menos A será o simétrico de A. Portanto, se A está a três marcas à direita do zero, menos A vai estar três marcas à esquerda. Uma, duas, três. Então, o simétrico de A será este valor aqui. E podemos escrever isso. Podemos escrever simétrico de A aqui. Podemos escrever simétrico. Simétrico de A. É este número aqui. Ou, se quisermos abreviar, podemos escrever simplesmente menos. Podemos escrever simplesmente isto é, menos A aqui. Menos A. Tendo isso em mente, considerando que o sinal de menos significa o simétrico deste número, seja ele qual for, vamos experimentar uma coisa interessante. Que número é menos, deixem-me fazer isto noutra cor, deixem-me fazer isto. Que número é menos, menos, menos 3. Convido-vos a pararem o vídeo e a refletirem sobre isso. Como acabámos de ver, este sinal de menos significa simétrico. Então, podemos dizer que isto significa, isto significa simétrico de, simétrico de, menos, simétrico de menos 3. E qual é o simétrico de menos 3? Bom, menos 3 é 3 à esquerda de zero. 1, 2, 3. Portanto, o seu simétrico será 3 à direita de zero. 1, 2, 3. Ou seja, em mais 3. Então, isto é igual a, isto é igual a, mais 3. Ou podemos simplesmente escrever mais 3. Escrever mais 3, assim. Espero que isto vos ajude a perceber o que significa simétrico. E também como esse conceito se relaciona com o sinal de menos. E podíamos continuar, podíamos fazer algo do género. Que número é, que número é menos, 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 não, vou usar um número diferente. Menos 2. Bom, esta parte aqui, o simétrico de menos 2, que na verdade é o simétrico do simétrico de 2, é 2. Sempre que nos referimos a simétrico, saltamos para o lado oposto da reta numérica. Isto obriga-nos a andar duas casas para a esquerda na reta numérica. Este faz-nos andar duas para a direita. Portanto, isto tudo é o mesmo que 2. No entanto, temos de encontrar o simétrico de 2, que é menos, em menos 2. Se puséssemos outro sinal de menos antes deste, seria o simétrico de tudo isto. Ou seja, o simétrico de menos 2. Portanto, passaria a ser positivo. Sempre que colocamos o sinal de menos, mudamos de lado na reta numérica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí